salve pessoal sejam bem-vindos ao canal mais uma vez se você ainda não é inscrito se inscreva compartilha o vídeo dá um like aí tá ligado muita gente esquece de dar like também e hoje nós vamos falar um pouquinho vou falar um pouquinho mais calmo porque a outra vez que eu falei eu tava aqui na editora mostrando tudo que a gente tá fazendo eu vou falar um pouquinho da taxação que o seu guedes quer dar mas dessa vez eu vou falar um pouquinho do lado editorial também e vou mostrar as últimos lançamentos aí da editora comic zone também beleza é o seguinte muita gente não sabe mas os autores não ganham 10% da obra quando fazem né mas como não ganha 10% não ganha 10% muitas editoras pagam de 6 a 10% isso mesmo rapa é um absurdo eu também acho triste mas eu já assinei contrato com 6% e eu tenho certeza que muitos autores aí que passaram por várias editoras assinaram com 6% então só de cara o governo leva 12% tá ligado então ele leva duas vezes o que um autor se assinar com 6% ganha tá ligado logo de cara outra questão editorial importante para as pessoas saberem é que é o seguinte as empresas simples que não são que assumiram né o modo simples de pagar impostos que é uma modalidade do governo que ele juntou vários impostos numa modalidade só para poder orientar melhor as editoras porque as editoras de todos os comércios porque porque a parte contábil de qualquer empresa é muito complicada então é pisco fins é das e aí o cara se perde nisso tudo e aí acabou juntando tudo isso num pagamento só e aí chama simples não quer dizer que você paga menos impostos quer dizer que é outra plataforma de cobrança tá ligado e para quem paga simples que são a maioria das editoras pequenas certo a maioria ela não tem isenção de impostos então isso não vai mudar nada para algumas empresas por exemplo para nós aqui da como zonas da ser o povo não vai mudar nada mas vai mudar na sobretachação para as outras então acaba que o produto inteiro fica caro já sai da editora mais caro também se não vai chegar é se a gente aqui não vai sobretachar o cliente mas a editora a gráfica no caso vai sobretachar que a gráfica mexe com papel mexe com o livro de todo jeito e vai cobrar de você que é o usuário final do livro aí que vai querer curtir e que eu também não gosto de chamar de investimento eu acho a besteira terrível a pessoa chamar de investimento tanto coleção de status de action figures como de livros de quadrinhos não é um investimento rapaz negócio de não estou investindo é arte é cultura é uma coisa gostosa de você ler de você poder se divertir de você revisitar quadrinhos é uma das únicas mídias que dá para você revisitar assim como filme tá ligado então é isso é uma experiência boa de você ler de você emprestar não sei se tem coragem de emprestar eu prefiro dar logo velho do que emprestar mas voltando ao assunto aqui cara não adianta fazer só a hashtag tá ligado de apoio aos livros de não adianta a verdade é que os caras mano da deputado vereador senador estão um pouco se lixando para rede social mano fora de eleição tá ligado então o que tem que ser feito pressionar os deputados mandar e-mail mandar cartas não sei se ninguém manda mais hoje mas mandar e-mail pressionar diretamente com o cara se você votou no cara se tem alguém que tem proximidade com deputado tal vai lá e pressiona fala meu não vota isso que isso aí mano você vai ficar ilegível eu não vou poder te representar aqui na comunidade ou no centro onde você passa a base eleitoral desse cara se você for envolvido com política é uma grande chance se você é só eleitor você tem o direito também de procurar ele lá na internet o contato e mandar um e-mail e falar meu eu faço parte disso aqui eu não quero que taxe o livro outra questão que o Paulo Guedes também falou que eu queria abordar que eu não abordei aqui é o seguinte mano se o livro é só para a elite né que nem ele diz lá o livro é para a elite é um defeito do Brasil um defeito do estado certo que deixou o livro ser elitizado é eu não acredito que seja verdade porque e o que eu fiz esses anos todos de palestra e o pessoal do sarau fez e o pessoal do islam e todos esses movimentos nas periferias do Brasil inteiro é de elite tá ligado mas a elite não é escrita parça mas na realidade não é periferia e existe todo um movimento fora literatura marginal fora literatura periférica tem tantos movimentos em outros estados que não tem nem nome mano não chama nem sarau é uma reunião no bar tal que o cara faz um junto a 200 pessoas ali para fazer poesia então mano como que o cara pode falar na verdade parça quem tá menos lendo é a elite mano se a elite lesse mais ela minha sedição tão suicida tão idiota tá ligado ela não ia massacrar tantas pessoas se a elite lesse por exemplo ela não ia comprar uma casa de um milhão e chorar com pedreiro para reformar por 500 reais beleza é o que acontece vai fazer uma reforma uma pintura ah eu posso pagar 800 reais bom a casa de um milhão e duzentos mil mano o cara para para pintar só pode pagar 800 reais então essa desvalorização da mão de obra essa desvalorização das pessoas que precisam fazer o seu trabalho e que no final levam levam esse país nas costas essa é a verdade tá ligado isso é coisa de elite livro não é coisa de elite se não a elite seria mais sábia né mano e para terminar rapa é o seguinte eu acho que não vai ter é como quebrar essa taxação puta férrea você é desanimado você é não não vou na luta também vou brigar pelo livro certo sempre fiz a minha luta minha minha história é essa aí mas na verdade uma não tem união no meio editorial não tem união na tá ligado os caras não se conversam assim como no rap não se conversa na os pintores não se conversam ninguém se conversa mano quem se conversa nesse país é político empresário certo que estão bem alinhados o resto ninguém se conversa entendeu não é organizado não tem um grupo de escritores diretores organizados para poder bater de frente com isso aí então tem que ser no individual tem que ser você eleitor tem que ser alguns militantes aí alguns editores militantes que aí realmente vão brigar tem que ser alguns donos de canais aí na internet que são militantes que aí sabem brigar né mas a maioria não é unida e não vai conseguir fazer frente a essa essa cobrança tá ligado os cara vai acabar passando lá se você não embarreirar nos deputados se você não ligar o seu político falar mano vou tem você aí eu tô mandando um e-mail que eu represento aqui cinco seis leitores e a gente vai tumultuar na internet vai tumultuar aqui com você a gente quer ver essa coisa ser revertida brasileiro geralmente mano fica muito pacato nos bagulho tá ligado e literatura imagina né mano nós já somos um nicho quadrinhos já é um nicho né então é mais complicado ainda beleza rapa mas vamos em frente vamos ter né mano esperança queria mostrar pra vocês aqui ó vocês sabem que a comic zone lançou boca do diabo né recentemente então se você não comprou compre lá meu história impressionante tá ligado uma arte que eu vou falar pra você poucas vezes a gente viu arte dessa no hq né mano publicada aqui no Brasil nunca tinha sido publicada aqui você sabe que a gente é caprichoso pra caramba né ó lançamos para coelhos mostrei no outro vídeo também o para coelhos que é uma história também impressionante do carlos de menes né uma história que tem muito de biográfica aí ó uma narrativa muito boa o carlos de menes é um mestre mano de fazer você pular de quadro pra quadro você não consegue desligar de forma nenhuma um sucesso aí muito inesperado que a gente claro achava que ia ser legal mas ninguém para de falar de sherlock time entendeu as pessoas não param de falar de sherlock time quem leu quem teve a experiência de ler não consegue parar de falar tá ligado olha que vernizão bonitão que a gente pôs na capa acabamento de primeira beleza mas você sabe que eu não gosto de fazer resumo de história né mas tem história que não precisa nem fazer resumo o eternalta 1969 a gente reimprimiu é a primeira impressão da editora graças a vocês que compraram toda a primeira edição que prestigiaram a gente então ó o eternalta saiu mais uma edição tá em pré-venda a gente vai deixar o primeiro comentário embaixo beleza dessa pré-venda junto com a grande farsa a gente tá em pré-venda o meu xodózinho capa preta as quatro primeiras edições do mutarelli ó pesada hq pesada você não leu ainda mano cara você tá esperando o que pra ler esse aqui eu posso mostrar chego pode pode lorenço é pesado parça lorenço eu mostro um um desenho aqui os cara bloqueia o canal todo ó se você não conhece ainda esse monstro da literatura da literatura e dos quadrinhos nacionais tá na hora de você conhecer lorenço mutarelli beleza rapa e nada não só a gente que indica não os especialistas em quadrinhos em peso o pessoal da academia tá indicando o capa preta para a primeira leitura obrigatória se você não conhece o mutarelli se você conhece a obra do mutarelli então você tem que passar pelas quatro primeiras publicações dele as quatro publicações que merecem esse título de capa preta beleza acho que eu já falei demais aí como eu falei compartilhe o vídeo curte o canal mande a sua opinião também que para mim é importante você tem mais esperança que eu clica aí mano porra ferreza também desesperançado vou te dar uma um ânimo aí clica aí põe seu comentário me dá um ânimo também que é importante e como eu disse mano não existe vergade absoluta tá ligado a gente tem que estar sempre se reconfigurando beleza namastê para vocês vão na calma é nóis rapa beleza namastê para vocês vão na calma é nóis rapa Tchau, tchau.